Comemorado no último domingo, dia 2 de julho, o Dia do Bombeiro representa a homenagem a homens e mulheres que se dedicam diariamente para salvar vidas nas mais difíceis situações. Em Teresópolis, o 16º GBM é sinônimo de excelência nas ações de prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros em vias públicas, justificando a admiração e a confiança que esses profissionais recebem da população. Muitas vezes, comparados a heróis, os militares precisam ter uma preparação para atendimentos das mais diversas complexidades durante todo o ano, indo muito além das emergências do período das chuvas de verão. Aqui em Teresópolis, nós temos muita incidência de acidentes no trânsito, infelizmente, muita queda de moto, colisão de veículos. E agora no inverno, no período de estiagem, a gente costuma ter um aumento na estatística de incêndios florestais devido à falta de chuvas. O trabalho dos bombeiros ganhou ainda mais notoriedade em Teresópolis por todo o empenho na atuação que tiveram durante as buscas e salvamentos que ocorreram na tragédia de 2011. Desde então, há preocupação ainda maior em oferecer treinamentos e orientações de prevenção a moradores de áreas de risco, já que a chuva continua sendo motivo de receio para muitos deles. As pessoas realmente ainda estão traumatizadas, apesar do tempo que ocorreu a grande tragédia, infelizmente, ainda são muito traumatizadas com o ocorrido. Porém, também já foram bem orientadas em relação a quais procedimentos tomar. Numa grande chuva, evacuar a sua residência, né? Sempre alerta para evitar um perigo maior, né? Atualmente, o 16º GBM está sob o comando do Tenente-Coronel André de Melo e a prioridade entre todos os seus comandados é buscar a excelência através de treinamentos constantes. Assim, a estrutura da sede é um grande diferencial. Nós realizamos treinamentos todos os dias, todos os dias antes de assumir os serviços. Os nossos militares realizam treinamento aqui na torre, fazem simulações de eventos reais para que a gente possa estar pronto para qualquer situação, sempre. Nós já fomos campeões nas provas profissionais, que são realizadas em todos os grupamentos da corporação. Se não me engano, três vezes fomos primeiros colocados. Sempre nos destacamos devido ao treinamento constante, como eu disse, que é realizado aqui no nosso grupamento, na nossa unidade. Essa torre, justamente, é um grande diferencial, que eu acredito que é o que faz com que a gente se destaque nos nossos treinamentos. Ela tem um sistema preventivo completo, pode se realizar também rapel de maneira segura, treinamentos diversos para que a gente possa sempre estar se aperfeiçoando. A subcomandante afirma que, frente a todas as dificuldades e emergências do dia a dia no Corpo de Bombeiros, desde o começo na profissão, sente um imenso orgulho de poder se dedicar ao salvamento de vidas e conquistar o reconhecimento dentro e fora da instituição. Muito realizada. Eu ingressei na corporação há 15 anos e já tirei bastante serviço de rua. Trabalhava no Rio de Janeiro, até na região do centro da cidade. E hoje estou aqui em Teresópolis como subcomandante do 16º GBM. Muito satisfeita.